No dia 14 de maio eu saí por aí Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir Levando a senzala na alma, subi a favela Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia Um dia com fome no outro, sem o que comer Sem nome, sem identidade, sem fotografia O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver No dia 14 de maio ninguém me deu bola E eu tive que ser bom de bola pra sobreviver Nenhuma lição não havia lugar na escola Pensaram que poderiam me fazer perder Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no ilê aiê Se ligue no ilê aiê Se ligue no ilê aiê Agora que você me vê Repare como é belo Vê Nosso povo lindo Repare que é o maior prazer Bom pra mim, bom pra você Estou de olho aberto Olha moço, fique esperto que eu não sou menino Olha moço, fique esperto que eu não sou menino Achei pra todos Obrigado Obrigado Aplausos Obrigado.